Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu ia gravar um vlog, porém eu fiquei com vergonha e acabei não gravando e vai espirrar, ou não. Mas enfim, então eu decidi contar uma história que foi uma coisa que aconteceu com o meu ano passado enfim, nessa minha vida de au pair já aconteceram vários perrengues e esse foi um dos big e eu acho que eu aprendi muito com esse perrengue e eu decidi fazer esse vídeo pra passar pra vocês e a minha experiência, o que aconteceu comigo, compartilhar com vocês e eu acho que do que aconteceu vocês vão conseguir tirar vários aprendizados enfim, fica aí pra vocês, até porque eu acho que eu comentei em alguns dos meus vídeos que isso aconteceu e eu decidi que agora é a hora de contar Bom, ano passado eu morava no Texas, enfim, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe e ano passado eu morava no Texas, eu cuidava de 3 crianças, uma menina de 5, um menino de 10 e uma menina de 15 e eles estavam bem longe de casa, era escola particular e enfim, eu dirigi bastante eles e eu lembro que no meu terceiro mês, eu acho, eu fui no quarto, assim, não passou do quinto mês, eu não lembro exatamente quando foi mas eu lembro que nessa época meu inglês ainda tava muito ruim, então eu lembro disso, então foi bem no começo eu tava voltando da escola com eles e eu saí da highway e eu peguei a saída da highway e eu parei no farol vermelho e quando eu parei no farol vermelho, eu era a última da fila, uma mulher tava dirigindo, ela saiu de algum lugar, assim e ela foi entrar atrás de mim, enfim, normal porém o que aconteceu foi que o celular dela caiu no chão do carro e ela foi pegar e em vez dela pisar no brake, ela pisou no acelerador e daí ela bateu no meu carro na minha host mom, que nesse dia eu agradeço muito, que eu não sei porquê também, porque eu nunca dirigi o carro dela eu tava com o carro da minha host mom e o carro da minha host mom, ele é bem grande, assim, enfim, pesado, sabe então, tipo assim, o carro foi assim ou seja, eu não imagino o estrago que teria feito o quão pior poderia ter sido se eu tivesse com o carro que eu normalmente dirigia que era um carro pequenininho, enfim, super velhinho e qualquer coisa que acontecesse com ele, ele morria bom, vocês já imaginam o quão forte ela bateu no carro porque quando a gente pisou no brake, pra parar assim, total a gente pisou no brake fundo e ela pensou que ela tava pisando no brake, ela pisou no acelerador ou seja, ela pisou no acelerador fundo, ela ficou com tudo em cima do carro e, enfim, eu tava com as minhas duas crianças, igual eu falei nesse dia, a mais velha não tava com a gente porque ela ia ficar mais tempo na escola e, enfim, o menino de 10 anos, ele não usava cadeirinha não usava nada, ele só sentava com o cinto, o que era errado e eu sento lá isso pra minha host family ele precisa de um booster, porque ele pode ter 10 anos, mas ele não tem porte de 10 anos, sabe? ele tem porte de 6 anos ou seja, né? e a menina de 5, enfim, ela tava bonitinha buckle up ou seja, nada aconteceu com ela e, enfim, eu lembro que na hora que a batida aconteceu a primeira coisa que eu fiz foi tirar as crianças do carro eu chorei, daí eu liguei pra minha host family falei pra ele isso mais ou menos o que aconteceu porque na hora eu tava muito nervosa e eu também lembro que assim que eu saí do carro a primeira coisa que a mulher olhou pra mim e falou que a mulher que tinha batido no carro olhou pra mim e falou assim ah, I didn't know there had kids in the car daí eu fiquei, tipo, assim e se você soubesse você ia não ter batido no carro qual seria a diferença com crianças ou sem crianças dentro do carro mas, enfim, da linha primeira host family eles foram pro lugar enfim, a galera que tava lá porque no meio essa batida foi 3 carros, né? porque ela bateu no meu e no impacto que ela bateu no meu eu acabei batendo no carro da frente porque, enfim, eu tava segurando o carro no break e quando ela bateu no meu carro ou seja, eu soltei o break sei lá o que aconteceu porque foi tudo muito rápido e eu acabei batendo no carro da frente enfim, foi polícia, foi bombeiro foi todo mundo pra lá e... foi um dia, assim, muito tenso porém a minha host family, ela me ajudou muito eu cheguei pro hospital o impacto bateu mais em mim eu lembro também porque eu tenho uma mania muito feia eu não lembro se naquele dia eu tinha feito isso, meu de puxar um pouco mais o cinto e colocar ele embaixo da minha perna ou seja, o cinto não vai servir pra merda nenhuma porque eu não gosto quando eu dirijo demais eu não gosto quando ele fica pegando, sabe? o que é errado enfim, não façam isso eu já aprendi a minha lição enfim isso aconteceu e o que fica de aprendizado aí pra vocês pra mim também não usem o celular enquanto vocês estão dirigindo o problema não é o problema também é acontecer alguma coisa com você mas que nem aconteceu um erro dela enfim poderia ter machucado não machucou as minhas kids saíram super de boa acho que a minha kid mais nova ela ficou com um arranhão mas também foi do cinto que na hora do impacto o cinto segurou ela e ela ficou com um arranhão do cinto fica de aprendizado aí pra vocês que quando vocês usem o celular enquanto vocês estão dirigindo pode acontecer tanto alguma coisa com você ou com alguma outra pessoa que não tem nada a ver tipo assim eu não tinha nada a ver sabe? que o celular dela tinha caído no chão ela podia perfeitamente ter esperado ela viu que o farol tava fechado ela podia ter parado no farol e pegado o celular mas enfim segundo aprendizado é aquele momento foi o momento que me bateu assim tipo assim meu, essas crianças estão comigo sabe? essas crianças precisam de mim agora e tipo é nessas horas assim que tipo gente o programa de au pair não é um programa pra você vir pra brincar pra não sei o que você tem que saber que você tá vindo também pra trabalhar e que essas crianças estão na sua responsabilidade e que você tem que ser o suficiente pra poder cuidar dessas crianças sabe? porque os pais estão te entregando os filhos deles que são as coisas mais importantes da vida deles e também são seres humanos e eles meu, você tá aqui pra educar enfim você vai passar a metade dos dias com essas crianças tipo assim das horas depende de quantas horas você trabalhar você tá aqui pra educar você tá aqui pra cuidar você tá aqui pra, enfim manter a criança bem então não mente sobre direção não mente sobre, sei lá qualquer outra coisa não minta, sabe? saiba que você tá cuidando de vidas e que enfim né? não dá pra levar na brincadeira eu lembro que isso nem fica de dica pras host families porque eu lembro que a minha rosta eu não tava no seguro daquele carro ano passado eles não tinham me colocado no seguro do carro e eu lembro que o seguro do carro não estava querendo pagar o novo carro porque o carro da minha rosta deu PT porque eu não estava no seguro e eu que estava dirigindo ou seja host families coloquem as au pairs no seguro do carro porque qualquer coisa que acontecer o seguro também vai pagar porque imagina você ter que comprar um carro novo enfim não lembro enfim complicado e é basicamente isso né e a outra coisa que enfim é mais importante é usem o cinto de segurança porque o cinto de segurança que segurou as minhas crianças senão as minhas crianças terem voado fora ok? é isso fiquem aí várias lições e enfim essa foi a história que eu decidi contar pra vocês hoje mas depois eu vou atrapalhar e pra você que também tem um canal no youtube e grava vlogs me conta como é que você faz para gravar vlogs fora de casa sem ter vergonha porque eu tô morrendo de vergonha de gravar vlog e eu queria muito não ter toda essa vergonha eu sempre falo hoje eu vou hoje eu vou fazer só que eu chego nos lugares e eu vejo que tem pessoas ao meu redor e eu travo eu tipo assim não consigo eu só consigo se eu tô com alguém tipo que eu conheço junto comigo que daí eu acho que a pessoa ali do meu lado me ajuda a não ter tanta vergonha mas é isso e enfim fica aí como é que fala de aprendizado pra vocês também espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se deixem de dar no gostei no vídeo de se inscrever no canal e é isso tchau tchau